o que que você tá fazendo pai então galera é eu tenho um cachorro aqui que ele tá mano que você tá fazendo irmão você quer ou não quer aparecer no vídeo fala mesmo é os dentinhos e aí gordinho tem um gato latino aqui também é um zoológico aqui velho olha só o que que é isso velho você deixar entrar aqui dá problema em ó ó o que pode acontecer a guerra ó a guerra que pode acontecer não não entra não pai ó a maior treta do mundo inteiro rapaziada não fica cada um na sua vai vamos embora vamos vamos embora cada um na sua chega chega beleza chega né tamo junto ó você fica de boa pai vou te proteger não três gato contra um três gato contra um cachorro se bobear o cachorro vence vocês preferem gato ou cachorro salve minha galera belezinha agora sim a gente pode continuar na verdade começar esse vídeo porque a gente foi interrompido né pelos animais de estimação deste local mas enfim mano eu quero começar com aquele famoso cumprimento nosso aquele que o Daniel meu editor vai puxando a música fala aí Daniel só sobe a música que nós chamamos aquele famoso tá tudo bom com vocês aqui quem você fala sou eu mesmo mais show sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste humilde canal e hoje galera bom eu vim aqui só para responder um pouquinho das questões e dúvidas que vocês têm nesse momento principalmente nesse começo de mês né como vocês podem perceber hoje estamos aqui basicamente no dia primeiro mano desejo um mês iluminado e mano cheio de coisa boa tá ligado que as coisas ruins elas fiquem ali só para ficar tá ligado só de segundo plano que as coisas que não agregam a nossa vida elas fiquem ali só de bobeira mesmo porque as coisas boas possam prevalecer para que a gente lá no futuro possamos lembrar apenas das coisas boas é às vezes eu puxo nesse modo filósofo só que eu não sei se vocês conseguem compreender porque é realmente isso que eu busco e eu quero que aconteça com vocês mas enfim chega de filosofar né o acho que ele sempre tem 10 a gente vai ter um barulho de fundo aqui nesse vídeo que é o gut né tá de certa forma ali como que eu posso dizer se acabando numa piscina de bolinha eu acabei de colocar para vocês uma caixinha de pergunta ali no instagram e eu selecionei várias e várias perguntas e eu sei que vocês mandaram umas perguntas boas e eu vou selecionar tudo agora então bora começar né galera mano ó mês começando esse mês mais do que nunca o pai vai estar aqui vai estar online e não só os vídeos acontecendo mas umas novidades que eu tenho certeza que mano pode confiar que vocês vão gostar assim eu espero e muitos planos vocês podem ter certeza mano que eu tô com as ideias aqui na minha mente velho só acompanhando mesmo se vocês quiserem vocês não quiserem também tá tudo certo e tá tudo bem né é sobre isso e é isso galera bom tô falando sério galera continua acompanhando se quiser e é nós mano vamos que vamos para a primeira pergunta do vídeo bom como vocês podem ver a primeira pessoa me perguntou qual que é o modelo dos meus meus carros bom não sei se a pessoa tá sendo tipo assim como que eu posso dizer é um tanto quanto perdida no fato de eu tenho um carro só que ainda não tô nesse patamar da gente fala assim qual que é o modelo dos meus carros mas eu vou chegar eu vou chegar porque realmente eu tenho uma pretensão aí de ter né de certa forma eu queria tanto colecionar carro igual coleciona o tênis vai chegar lá a gente vai vocês vão ver ai ai galera é realmente uma coisa que eu sei que eu vou buscar e a gente vai junto vocês vão ver e vocês vão estar aí para acompanhar mas no momento eu tenho um só viu eu não tenho uma coleção não né qual o modelo dos meus carros você não conhece é uma a 45 mg uma Mercedes que eu gosto bastante que a gente tá para cima e para baixo vai para todo lugar e esse carro realmente para mim é um sonho né quem nunca viu o vídeo onde eu fui buscar esse carro para mim é uma parada muito marcante e bom eu só tenho um carro no momento agora vamos para a próxima pergunta que como vocês podem ver também né o daniel vai colocar tudo na tela certo daniel assim como ele colocou a pergunta aqui na minha mão ele vai colocar aqui também para vocês o símbolo do like na minha mão para você clicar no gostei caso você queira né bom quem sou eu aí para tá falando para você deixa o like a qualquer custo você faz o que você quiser e principalmente para mim é melhor se você tiver gostando então essa pergunta veio perguntando a pergunta veio perguntando foi bom uma música acho que a música pode ser essa essa música na verdade mano foi a primeira que veio na minha mente galera uma música que como eu posso dizer para vocês eu não posso colocar muito tempo para não dar direito autoral mas ela realmente assim é uma música que tá na minha mente agora e eu tenho ouvido bastante também porque é uma música meio chiclete e é isso próxima pergunta homem se arrepende não homem não se arrepende não pô claro que não na verdade mano eu tenho certeza absoluta que mano todas as pessoas se arrependem todas as pessoas velho não tem como cara aí você acha que homem se arrepende óbvio velho a única questão que eu mais sigo na minha vida é tipo pelo menos ao invés de se arrepender pelo que eu não fiz é pelo menos fazer para depois se arrepender porque eu acho que a maior culpa mano é um bagulho de você dormir e ficar mano será que eu devia ter feito será que eu devia ter feito porque se será ele vai te machucar muito mais do que você ter feito porque quando você faz pelo menos você aprende você pelo menos tira uma lição seja dar um abraço seja falar com alguém seja você e tomar uma atitude na sua vida sei lá para o seu destino passou a família para que que seja velho só não sai fazendo coisa sem pensar né que tipo assim beleza você vai fazer uma parada que pelo menos seja algo que você saiba que faça sentido que é bom para você se você sabe que é bom vai te fortalecer e aí você vai ficar na dúvida toma cuidado né velho que você for sair fazendo tudo aí que você quer fazer achando que você deve fazer por não se arrepender pelo menos pensa antes um pouquinho só para né ficar tudo certinho beleza essa daqui me perguntou se eu pretendo trocar de carro pretender a gente pretende né principalmente eu mano vocês estão ligado que eu quase não gosto de carro ali coisa boba pretendeu pretendo mas eu queria saber das sugestões de vocês que carro vocês acham que eu pegaria de próximo tá ligado e carro vocês acham que tem a ver comigo outra coisa também me perguntou aí quando vem um projetinho é galera esse papo aí eu não quero mais ficar muito comentando sobre né porque eu acho que é mais da hora tipo acontecer tá ligado vocês verem quando o que a gente tem projetado ali eu vou deixar mais no silêncio mesmo mas tem coisinha boa vindo certo você tem limite pois é pessoal como vocês podem perceber agora nesse momento para mim já tá um tanto quanto difícil porque esse quarto que eu me encontro nesse momento é onde fica os gatos da minha namorada e mano já tá realmente assim a gente consegue sentir um congestionamento nasal sabe aquela coisa toda que você se sente ali preso porque eu não sei o que acontece mano não sei velho os gatos tá ali suave tá minhando o guti ele sempre tá do meu lado mas me dá umas vontade de soltar aquele espírito mesmo é só mais o fato de ser pelo eu tenho limite sim é foda você também tem se você tem se me tem a próxima pergunta você está feliz mano isso é uma pergunta um tanto quanto né se eu perguntar para você você tá feliz tipo assim eu me vejo numa fase onde eu realmente me encontro feliz mas eu tenho certeza absoluta assim como todas as fases da minha vida que mano eu tenho muito mais para buscar então parece que eu sinto que lá na frente eu vou estar mais feliz do que eu tô agora tá ligado mas isso não me faz ser menos feliz agora mas eu tenho muito mais para conquistar você está ligado né rapaziada o cara sem querer acaba filosofando é uma parada mais sincero do coração mas o que importa que eu tô feliz e você tá feliz aconteceu algum acidente com você vocês não acreditam no que aconteceu comigo mano realmente eu acabei passando por um acidente esse acidente foi eu não gostaria que isso acontecesse novamente é algo que realmente me prejudica pela forma que acontece como aconteceu e esse acidente é não ter postado nos últimos dias pois é mano na verdade acidente acidente mas não sei de onde veio essa pergunta mas a gente pode colocar então que esse acidente foi o fato de eu não ter postado nos últimos dias mas pessoal confia confia que tem coisa boa vindo se você quiser não confiar você fica à vontade mas em breve a gente vai estar se vendo aí nessas coisas e enfim beleza nada de ruim aconteceu e a gente tá buscando cada vez mais coisas melhores tamo junto e essa daqui rapaziada e essa aqui pai e e essa e aí música nova fala aí gordão música nova ou não fala com a galera sim tem música nova vindo rapaziada será que a gente dá um spoiler colocar só três segundinhos no comecinho ó daniel só coloca isso aqui ó ó tá ótimo tá ótimo não quero dar muito spoiler mas tá respondido para vocês certo fala uma palavra para os seus fc's uma palavra para os meus fc's obrigado é obrigado é é meio clichê mas é óbvio é óbvio amor carinho afeto orgulho satisfação privilégio alegria vocês são foda mano aí sem maldade todos os fã club toda a galera que acompanha agradeço do fundo do meu coração e nós vai estar junto sempre fechou a próxima é faz alguma trollagem com anão pois é galera faz um tempinho que eu não faço essa brincadeira né com gigante acho que já tá na hora da gente dar uma bagunçada vocês não acredita nisso vocês também não quer vocês quiserem mano pelo menos dá ajuda aí dá uma força nos comentários chega com umas ideia boa porque mano ele tá tão focado lá nas coisas que ele tá fazendo live sei lá mano eu acho que ele nem vai ver esse vídeo então pelo menos deixa uns comentários aí eu venho na direct do meu insta ali e vamos tentar aloprar o gigante né ele tá merecendo principalmente nesse momento onde ele não imagina que isso vai acontecer então chega mais pode dar as ideias que vocês quiserem nos comentários vamos estar junto nessa mais do que nunca nesse mês a gente vai tá aí lado a lado fechou galera tamo junto mano agradeço por vocês terem me assistido até agora de alguns spoilers respondi algumas coisas aí e eu espero que vocês tenham curtido de verdade mano tem mais coisa para vir aí umas coisas interessantes e vamos ver como é que vai ser mas é isso pessoal mano deixa seu like se inscreve se você não for inscrito clica no botãozinho vermelho de inscrever-se e tamo junto minha galera bom nesse vídeo aqui espero que eu tenha respondido um pouquinho que vocês queriam aí e deixa os comentários aquela coisa toda eu acho que nesse vídeo vai indo aqui nessa também vai né tá suavão aqui é pai suave tranquilidade total então é isso meu pessoal bom aquele beijão aquele abraço até amanhã e falou é nós rapaziadinha e aí